Pessoal, a MetaMask avisou que ela está coletando os endereços IP das carteiras, isso é uma coisa preocupante para muita gente. O que a MetaMask está fazendo com o IP da sua carteira? Que ligação que ela quer com isso? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Velho Doido e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a MetaMask, na verdade a empresa que é dona da MetaMask, a Consensys, que é a empresa que está por trás da carteira MetaMask, ela causou indignação ao anunciar mudanças na sua política de privacidade. Esses aplicativos todos hoje têm uma política de privacidade, é uma coisa muito importante, inclusive, se você é um desenvolvedor, é muito importante você ter uma política de privacidade, até porque muitos países exigem isso em normas legais, por exemplo, aqui no Brasil a LGPD exige uma política de privacidade, de sigilo, de tratamento de dados dos usuários, então essa política de privacidade, ela atualizou avisando que ela coleta o IP das carteiras. Aí você fala, caramba, que absurdo isso, que coisa e tal, mas isso seria porque ela usa um RPC de terceiros, que a infraestrutura desse RPC usa o IP da origem lá dentro, então guarda o IP da origem da chamada. Então vamos entender com calma o que é isso daí, porque olha só, toda carteira que não é um nodo, que é uma carteira só, ela só guarda a sua chave privada, que é uma... aquelas 12 palavras lá que geram a sua chave privada, criptomoeda e que, portanto, te dão acesso aos seus bitcoins ou qualquer outra criptomoeda que você tenha naquela carteira. Ela não tem, por exemplo, como um nodo, o nodo tem todo o blockchain armazenado, né? A carteira não, a carteira tem só a sua chave privada. Então, pra ela poder acessar informações, saber quanto você tem e coisa e tal, ela precisa ter contato com o nodo. Só no nodo que ela vai ter todas as transações pra saber quem tem quanto, de quanto, de qual moeda, pra poder saber o valor que você tem pra fazer a transferência. Então, toda carteira de bitcoin ou de criptomoedas, ela vai precisar entrar em contato com outros computadores, né? E aí o que que acontece? Essa empresa, a Conestys, ela usa uma empresa, uma RPC, Infura, que é o provedor de chamada de procedimento remoto, que faz com que esses aplicativos, eles, na hora de entrar, eles entram em contato com essa empresa da Infura, e ela lá, ela tem um nodo rodando, e daí ela pode dar as informações sobre quanto tem de criptomoeda pra cada pessoa, né? Então, é assim que funciona, a sua carteira vai ter que estar na internet, essas carteiras você não consegue ter elas offline. Assim, tem que entender direito, tá? Você consegue ter uma carteira offline, porque a carteira é só a sua chave privada. Mas você não consegue mexer nada, não consegue saber quanto você tem de saldo, nem nada, sem entrar em contato com um nodo, né? Um nodo também, um nodo sozinho, isolado, offline, ele não serve pra muita coisa, porque ele precisa se atualizar com os outros nodos pra poder se manter, manter o seu blockchain atualizado. Então, não tem jeito. A única diferença aí é a seguinte, enquanto os nodos, eles usam uma tecnologia até de onion routing, né? De obfuscação de origem, então, assim, não tem como saber. Isso é uma das principais preocupações dos desenvolvedores do Bitcoin, é não saber de onde que tá vindo cada transação. Então, quando você estarta um nodo na sua máquina, ele vai procurar outras 10 máquinas, outros 10 nodos próximos, vai estabelecer conexão com eles pra fazer a sua integração com a rede Bitcoin. Mas é tudo via onion routing, né? A mesma coisa, o mesmo protocolo do TOR, que é super secreto lá da Marinha Americana e coisa e tal, da Dark Web, da Deep Web. Então, esse protocolo é super secreto. Então, não tem problema ali, quando você tem um nodo, isso no Bitcoin. Nas outras criptomoedas é similar, tá? O Ethereum tem isso também, coisa e tal, mas você precisa ter um nodo pra você poder ter essa transação mais segura. Na carteira, ela usa um RPC simples. Nesse RPC simples, ele pega o seu IP, não sei pra que ele pega o IP, aliás, ele próprio fala aqui que não sabe pra que pega o IP, não estamos usando pra nada, mas pega o seu IP. Quem garante que não estão usando pra nada mesmo? Quem garante que não sabe em que IP que tem cada valor lá de Ethereum? Porque para pra pensar, isso é uma informação sensível? Se você tem uma carteira com uma quantidade sensível de Ethereum, você tem que ficar preocupado do seu IP não vazar. Por quê? Para pra pensar, o seu IP, ele de cara já diz de que país você é. Além disso, se você tiver um contato dentro da empresa telefônica, a empresa provedora de internet, você tendo o IP da pessoa, você consegue o endereço da pessoa. Porque quando você contratou, sei lá, Claro, Avivo, sei lá qual é a empresa de telecom que você usa, você botou o seu endereço lá, você botou o seu nome, CPF, endereço, tudo bonitinho. Isso está lá na empresa de telefone. Se você sabe o IP, e o horário, o IP e a hora que você estava acessando, você consegue saber o endereço da pessoa, o nome da pessoa. E aí, imagina a situação, algum hacking conseguindo isso. Ih, esse cara tem, sei lá, 10 mil ETH na carteira dele. Ah, beleza. Ah, ele mora nesse endereço aqui. Vou mandar um monte de guerreiro lá, de maluco lá, com arma, botar arma na cabeça do cara, me transfere os seus ETH aí, né? Porque o pessoal fica com isso, né? Não tem que fazer segredo da minha chave, ou guardar minha chave. Não, ninguém consegue minha chave, porque está tudo na minha cabeça. Aí chega um cara, aponta uma arma para você, me passa a sua chave aí. Vai fazer o quê, né? A opção é morrer. Então, enfim, isso é perigoso. Por isso que é importante você não ter essa ligação da sua carteira, do valor que você tem em criptomoedas, com o seu IP. porque a partir disso, você conseguiria saber a pessoa que tem muitas criptomoedas e fazer um ataque físico desse tipo, né? Então, o pessoal da Metamask está bastante preocupado com isso. Alguns estão falando para usar VPN. É uma maneira dificulta, já torna a coisa um pouco menos fácil de ser achada. Em tese, aí, para conseguir o seu endereço, você teria que entrar em contato primeiro com a empresa de VPN e depois a empresa de VPN com a sua provedora local. Então, ou seja, são duas empresas que você tem para hackear, para conseguir. Isso daí já é mais difícil. E as empresas de VPN, as melhores delas, tipicamente, têm uma proteção muito grande. Algumas são até em países mais neutros, onde é difícil conseguir até mandato judicial para esse tipo de coisa. Então, você tem uma proteção um pouco maior se você usar uma VPN, né? O que eu estou vendo em termos de internet hoje em dia é que, basicamente, a gente vai ficar, vai viver, a internet vai entender e tender a ir para a VPN para tudo, porque, tudo você tem que se proteger disso daí, né? Um absurdo essa quebra de confidencialidade da Metamask. Não é coisa pouca, não. Eles prometeram rever. Vamos esperar, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. e vamos lá. Tchau.